Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da semana. Minha mãe, gente, ela trabalha com uma coleção incrível na moda masculina, moda feminina. Toda semana eu tô mostrando aqui as novidades, certo? Pra vocês. E essa semana, gente, ela tá com tanta estampa linda dessas camisas masculinas e mais variedade que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. Então vamos conferir e ficar comigo até o final do vídeo, certo? Essas lindas camisas, elas são em algodão e também tem nem viscose. Tem tamanho 1, 2, 3 e 4. O valor fica de 12 reais apenas. Elas são adultos, viu, gente? E tá bem baratinha. Agora o verão tá chegando, estampa está super em alta, super em gosto. E tá com muitas estampas novas, muita variedade, certo? O valor custando apenas 12 reais. Somente isso. Olha só que baratinha. Também tem camisas gola polo. Fica de 12 reais também. Tem ela lisa e também tem ela em estampa na gola polo. Gente, o valor fica de apenas 12 reais. Bem baratinho também. Então pra quem compra moda masculina, ela também tem moda feminina. Vamos mostrar aqui tudo pra vocês. Envia nas excursões, nas transportadoras que estejam vindo aqui pra Santa Cruz, tá ok? A partir de 10 peças, ela já faz sua entrega. Tem vestidinho também em macaquinho aí pro verão. Olha que lindo. Fica no valor de 12 reais também. Olha que ótimo, gente. 12 reais. Tem um macaquinho e tem um vestido. E em estampa. Muita variedade agora pra esse verão, certo? Com um preço incrível. Custando apenas 12 reais. Somente isso. Então vamos comprar porque verão tá chegando e já super em altas estampas. Olha só. Macaquinhos e vestido custando apenas 12 reais, tá certo? Também tem shortinho feminino que eu vou mostrar pra vocês. Em taquetel, gente. Agora pro verão. Olha só. Custando apenas 10 reais. Tem liso. Tem estampado. E também tem ela assim, olha. Pra vocês verem. Também tem ela assim com estampas personalizadas. Custando apenas 10 reais. Em taquetel, shortinho infantil feminino. Agora pra o verão. E pra quem tem loja de preço único, tá ótimo. Também tem blusas femininas em viscose. Custando apenas 12 reais. Tem blusas e tem cropped, viu, gente? Aí um tamanho ótimo. Um tamanho GG, ó. Que ótimo. E fica aí o preçinho de apenas 12 reais. Eles são em viscose. Tem com alça, tem com manga. Tem variedades de modelo. E cores, de novo, você sempre tem toda semana. Variedades em cores. Na hora das compras vai tudo bem surtido. As cores. E vocês podem escolher aí os modelos, tá certo? Vamos mostrar aqui porque tem mais variedades. Não só são essas não, gente. Não ficou por aí, não. Tem mais novidades. Vamos conferir comigo o vídeo. Tem shortinho também feminino. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que ele é a malha Londo. É uma malha que estica bastante. Não fica transparente. Ó, maravilhoso. Ele é um tamanho plus size, já, viu, gente? E o preçinho fica incrível. Custando apenas, somente, 14 reais, viu, gente? 14 reais. Também tem blusinhas. Essas blusinhas são novidades também. Que elas são caneladas com a manguinha em tule com poá. Certo? Aí tem ela com a manguinha de tule. Tem com a manguinha em renda também, assim. E o valor fica de apenas 12 reais. E tem saias em begalim. Modelinho evangélico. Com variedades em modelo. Variedades em cores. Certo? O valor fica apenas 16 reais. Olha só, gente. Vários modelos. Várias cores. E o preço maravilhosíssimo, né? Puxando apenas 16 reais. Certo? O bom porque na hora das suas compras. A partir de 10 peças. Ela já faz envio, excursão, transportadora. E com certeza aqui a entrega é garantida. Certo? Ela trabalha com muitas variedades aí. Na moda feminina, na moda masculina. E tá chegando muitas novidades. Que ela vai mostrar pra vocês no WhatsApp. Tá bom? Eu vou deixar aqui o WhatsApp pra contato. Pra vocês não perder tempo. Corre já, entre em contato. E falar com o Dilma. Ela é a minha mãe, gente. O WhatsApp pra contato. 819-9269-9872. Certo? É só o WhatsApp pra contato. Corre já, adquire. Estou com a loja porque tem muita variedade. E muito preço bom, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Boas compras pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto